Primeiramente, bem-vindos a Tóquio. Hoje é dia de explorar a Tóquio moderna. Fazer umas comprinhas, comer comida típica, visitar a maior loja de eletrônicos do mundo e subir no topo de Tóquio, na torre mais alta do mundo, que está ali atrás de mim. Impressionante! Para comer, ele decidiu trazer a gente num restaurante 100% japonês. Olha só, aqui atrás de mim. Primeiro, essa rua aqui, que já é muito legal. Aqui em cima, pessoal, é a linha de trem. Bem típico mesmo, as lojas, restaurantes. E a gente vai comer nesse aqui atrás de mim. Isso porque ele oferece alguns famosos pratos, como o Okonomiyaki. Esse aqui, ó, o preço é 780 ienes. Olha como é pequenininho, como é apertadinho, pessoal. Só japonês aqui, praticamente. E já estão preparando o nosso... O que é o nome do restaurante, Eddie? Eu não poderia ler no exterior. Morreti. Morreti. Olha só, está preparando. Ele está mostrando como que se come, olha só. Eles preparam aqui, tem repolho, vegetais, peixe, outras coisas. E aí, a gente espera endurecer um pouco, para depois ir raspando com essa pequena espátula. Ainda está muito macio, ainda. A gente espera um pouco mais. O nome desse aqui, pessoal, é Monjayaki. E vem assim, ó. Depois que endurece, ó. Está vendo? Gostoso. Então, vem com ovos de salmão, repolho. Olha que bonito. Agora está muito quente. Então, vamos esperar um pouquinho aqui. Hum, muito bom. É a minha segunda vez comendo, eu adoro. E agora começamos a segunda, o segundo round. Aí agora vai ser opções diferentes. A gente vai com mais carne dessa vez. Olha, assim que vem a tigela, o polho, o ovo. Vamos ver o que ele vai preparar aqui para a gente. Está quase pronto. Está quase pronto. A próxima rodada. Esse aí vem com bastante molho. Vem com molho Okonomiyaki, que parece um molho de churrasco. Maionese, tempero. Vamos experimentar. E olha como é que ele está dividindo aqui para a gente. Oh, parece delicioso, hein? Adoro, muito gostoso. E agora está chegando a última rodada. Ela está preparando aqui para a gente. Esse aqui já leva noodles. É parecido, também tem repolho, ovos, porém com noodles. E... E... Ameyoko. Ameyoko Street. Ameyoko Street. Então vocês encontram, assim, é tipo dois minutinhos de uma das estações de trem mais importantes aqui da região. Bem-vindos à maior loja de eletrônicos do mundo. Pois é, um paraíso para os amantes de tecnologia, dos gadgets, os nerds aí. E quem gosta de celulares e videogames, está aqui. Esse é o paraíso, é o local que vocês querem estar. São vários andares aqui de eletrônicos e você encontra desde coisinhas simples como adaptador. Caso você esqueça, ele traz um adaptador para o Japão, para a tomada. E, inclusive, os últimos equipamentos de tecnologia. Primeira coisa interessante aqui, muito comum nas lojas e supermercados aqui no Japão, são esses monitores que você pode assistir um pouquinho do comercial do produto antes de comprar. O que mais temos aqui? Esse rastreador de mala, né, para traquear sua mala, por exemplo, a partir de 2.780 ienes. Olha isso aqui que é interessante, para você carregar seus equipamentos com energia solar. Olha só que legal. Você conecta aqui os seus aparelhos. Tem menor aqui também, ó. Chega de pagar por energia elétrica. E tem esse aqui que já é bem mais pesado. Está a partir de quase 8 mil ienes. Para vocês terem uma ideia do tamanho, ó, vai até lá no final. Porém, são vários andares para cima. A gente vai subir agora. Aqui tem uma seção de papelaria. Inclusive, canetas premium aqui, como a Mont Blanc, por exemplo. Quanto será que custa a Mont Blanc aqui no Japão? Olha, a partir de 80 mil... Ou não? Tem mais barato aqui, ó. Tem Mont Blanc a partir de 37 mil ienes. Gostei, ó. Vamos para mais um andar agora. Vamos continuar subindo. Também tem óculos de sol, joias, perfumes e relógios. Os relógios, bom, né? Seiko, por exemplo. Por exemplo, a partir de 30 mil ienes os Seiko aqui. Lindo, eu adoro essa. Eu tenho o meu Seiko aqui também. Adoro essa marca de relógio. Pessoal, isso aqui é gigante. Eu podia passar horas aqui, fazer um vídeo inteiro para vocês só sobre essa loja. Tem de tudo aqui. De TVs gigantes a smartwatch. Mas eu estou mostrando um pouco mais no Instagram. Então aproveita e segue lá também. Lá nos stories eu mostro um pouco mais das nossas andanças aqui pelo Japão. Diga para você, usando o transporte público, estila como uma venda em qualquer área muito movimentada de toque, inclusive nos shopping centers e tal. Nas escadas volantes, a gente anda do lado direito e fica parado do lado esquerdo. Ou seja, se você não quer caminhar, se você não quer dar os passos, você fica do lado esquerdo. Se você quer caminhar, você passa direto pelo lado direito. E segundo, aqui no trem, todo mundo na fila direitinho esperando. Ninguém fica aglomerando, todo mundo fica no seu lugar certo, respeitando o posicionamento. Até que as pessoas saem primeiro e aí sim a gente pode entrar. Então olha só que organização, hein? Outro nível, hein? Outra coisa que a gente nota rapidamente, pessoal, como a estação é limpa e organizada. Olha só, você não vê nada no chão, né? É impressionante. Comparado com outras cidades grandes pelo mundo, que a gente passou aí recentemente, como Nova York, Barcelona. Aqui o sistema de transporte público é meio destruído, sujo, com pichação, com sujeira no chão. Aqui é impressionante. Detalhe, aqui é um sistema privado. Vários anos atrás o governo privatizou o transporte público de Tóquio. Então tem várias empresas que gerenciam isso e eles cuidam muito bem, oferecem um excelente serviço e as pessoas mantêm. Nós estamos com um amigo que ele tem um cartão diferente do nosso. A gente tem um cartão que circula à vontade pelos trens e metrôs. O dele é só pelos trens. Então para metrô ele precisou comprar aqui. No nosso caso, a gente tem esse aqui, ó. Mostra aqui o saldo que ainda tem. Então fica bem mais prático. E o trem está chegando. Corre. Aqui, no caso, é o metrô, né? Parece a mesma coisa, mas a gente estava no trem, vai por cima da cidade e aqui é metrô. E a mesma coisa, todo mundo para, espera as pessoas saírem, né? Para depois começar a entrar. O sistema de transporte público aqui, pessoal, ele é muito eficiente. Pode ser um pouco intimidador no começo, porque ele é muito extenso, né? Mas, com um pouquinho de pesquisa e um pouco de aventura, senso de aventura, você chega nos lugares. Chegamos na Asakufa Station. Aqui tem um templo muito famoso que eu já mostrei para vocês. Eles alugam um kimono aqui, se você quiser, para passear. Porque é uma área muito histórica, muito importante. Então você pode alugar um kimono para homens e mulheres para você passear por aqui. Esse processo de alugar kimono nos lugares tradicionais e turísticos, eu já mostrei para vocês num outro vídeo. Vou colocar o card aqui em cima. Numa outra área que a gente visitou, nós alugamos kimono. Foi o meu primeiro dia usando kimono japonês, então vocês se conferem lá depois desse vídeo aqui. E apenas alguns passos da estação. Ali está o templo de Asakusa. Esse é, sem dúvida, uma das top 5 atrações aqui de Tóquio. Essa é apenas a entrada, é apenas o portão. O templo em si, ele fica lá dentro, tem que caminhar bastante. É o templo mais antigo de Tóquio. Já foi restaurado e reconstruído algumas vezes, né? Por conta de guerras e terremotos. Mas ainda assim é magnífico e eu já mostrei para vocês. Eu já fiz um vídeo exclusivo aqui em Asakusa, gravando toda essa região aqui. Vou colocar também o cartão aqui em cima para vocês assistirem depois. Bem, para conhecer um pouco essa área, assiste lá o vídeo, porque agora a gente vai ali, ó. Está vendo aquela torre ali? É a maior do mundo. O pessoal vem me perguntando como que eu estou fazendo para pagar as contas aqui. Como vocês sabem, o Japão é um país muito de dinheiro ainda, né? As pessoas usam muito dinheiro vivo. O cartão não é tão popular aqui ainda. Mas, quando eu posso usar o cartão aqui, claro que eu uso o meu cartão da Nomad, que eu já indiquei para você outras vezes. A Nomad é um banco digital no exterior voltado para brasileiros, então com atendimento em português. E você pode receber um cartão em dólar sem sair do Brasil, sem sequer ter visto americano. Faz tudo pelo celular mesmo. Você baixa o aplicativo, abre a sua conta e depois você já pode começar a colocar os seus dinheiros. E você vai juntar dinheiro em dólar, em moeda forte. Vai poder usar o seu cartão pelo mundo todo, são mais de 180 países, sem pagar IOF. Então, essas são as vantagens de você viajar com o seu cartão da Nomad, que eu já tenho conta há mais de um ano. E, recentemente, eles entraram em contato comigo para oferecer um cashback aqui para os seguidores. Se você ainda não tem conta Nomad, essa é a sua chance. Você vai clicar no link que eu tenho aqui na descrição e vai usar o cupom que aparece aqui na tela para ganhar um cashback no seu primeiro depósito. Então, a primeira vez que você colocar dinheiro na sua conta, transferir do Brasil para o cartão Nomad, você vai receber um cashback de 2%, o que pode chegar até 20 dólares, dependendo do valor que você transferir. Você pode fazer um Pix mesmo do Brasil para uma conta no Brasil e esse valor vai aparecer em dólar aqui no seu cartão Nomad. Então, aproveita para abrir sua conta. Já começa a juntar os seus dólares, aproveitando que a cotação está mais baixa. Agora o dólar está um pouco mais acessível para ir juntando dinheiro para a sua próxima viagem. Agora vamos visitar a maior atração de Tóquio, literalmente falando. Eu estou me referindo a Tóquio Skytree Tower, que é a maior torre do mundo e fica bem aqui no centro de Tóquio. Pelo que eu ia falar, tem uma vista linda de toda a cidade. Aqui no pé da torre tem um shopping center com muitas lojas e algumas opções de comer também, alguns terraços abertos para você ver um pouquinho da vista. Mas aí você atravessa essa espécie de praça aqui e aí tem a entrada ali com os tickets, onde vende os tickets. Tem algumas pessoas fazendo apresentações aqui, malabarismo, bem no pé da Tóquio Skytree. Uau, mais de 600 metros de altura, vamos lá. Aqui algumas informações importantes, o horário das 10 às 9 da noite, com a última entrada às 8 da noite. As entradas são a partir de 1.550 para crianças de 6 a 11 anos, 3.400 para os adultos. Isso aqui é importante, pessoal, tem dois níveis, tá? Esse aqui é um pouco mais barato, ó, 350 metros de altitude ou você pode chegar até 450 metros. A torre passa dos 634, olha só. Aqui, pessoal, tem uma fila enorme para quem vai comprar o ticket aqui, hein? Então a gente, ó, passou aqui direto. A gente já comprou o ticket online e só fez retirar na máquina e já podemos ir direto para a entrada. Então, fica a dica, comprem o ingresso online. Vai de 500 quilômetros por hora e chegamos. Olha só, vamos ver a vista. Ali, tem uma janela ali, tem um espacozinho aqui. Que isso, gente? Que vista espetacular, parece que eu estou voando sobre Tóquio. Impressionante. Nossa, quem tem medo de altura aí, deve sentir um vértigo aqui. Espetacular. Que vista incrível e 360 graus aqui ao redor da cidade. E imaginar a quantidade de destruição que essa cidade já passou. Entre terremotos devastadores e a Segunda Guerra Mundial, onde Tóquio foi reduzida a ruínas. E hoje é a maior metrópolis do mundo. Agora, vocês sabiam que Tóquio, na verdade, não é uma cidade? Pois é, a gente fala que é a maior cidade do mundo. Na prática, não exatamente. E eu expliquei o que é Tóquio e por que Tóquio não é, tecnicamente, uma cidade no vídeo anterior. Vou colocar o cartão em algum lugar aqui para vocês assistirem depois desse. Dica, pessoal. Quando vocês chegarem, peguem um mapa como esse que eles distribuem aqui. Para vocês saberem o que são esses lugares que vocês estão vendo. E através do mapa, eu consegui localizar o maior símbolo japonês, o Monte Fuji. Bem, na verdade, hoje tem muita neblina. Não dá para ver direito. Só uma silhueta ali. Tem uma silhueta de umas montanhas ali, está vendo? Supostamente está ali, atrás daquela neblina. Infelizmente, não vou conseguir dar uma vista incrível para vocês. Mas vocês conseguem imaginar. Por ali está o maior símbolo japonês. Dica, pessoal. Dá para vocês tirarem foto aqui, uma foto oficial com o fotógrafo deles aqui. E aí eles te dão uma versão gratuita, tá? Uma foto gratuita se você quiser mais, se você quiser baixar ou dar para fazer download e tal. Aí é pago. Mas eu vou mostrar para vocês como que é a foto. Olha só. A gente vem pequenininho aqui, ó. Nós tiramos, mas olha só. Bem pequenininho na foto. Isso aqui que é de graça. Achamos engraçado aqui, mas, enfim, de graça não dá para reclamar, né? Detalhe, pessoal. Tudo isso que eu mostrei para vocês é apenas o primeiro nível. Estamos aqui a cerca de 340 metros, se eu não me engano. Agora a gente vai subir mais 100. Vamos chegar na parte mais alta, que é a aberta visitação. 450 metros acima de Tóquio. Aqui, assim, olha, nessa parte, é uma espécie de um tubo, uma tubulação do lado de fora da torre que a gente vai circulando, dando 360 graus. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa a sua curtida e se inscreve aqui no canal para ver nossas próximas aventuras pelo Japão. Inclusive, já estamos com um cruzeiro reservado para conhecer mais pelo país. Então, acompanha aqui os próximos vídeos e nos vemos no próximo episódio. Vamos celebrar esse mundão? E aí E aí E aí E aí